Olá, sejam muito bem-vindos ao Nossa Resenha, o programa de entrevistas do nosso futebol, onde a gente recebe personalidades do esporte que mais amamos. O futebol dos anos 90 e início dos anos 2000 foi rico em grandes times e jogadores acima da média. Podemos lembrar, por exemplo, daquele Corinthians, campeão do mundo no ano 2000, que tinha sido bicampeão brasileiro em 98 e 99, ou do Grêmio, campeão da Copa do Brasil com o Tite, dentro do Morumbi, batendo aquele Super Corinthians. A nível local, nos estados, o clube do Remo, de 93 a 97, pentacampeão paraense. E, claro, grandes jogadores, como o atacante Luiz Mário, que é o nosso convidado de hoje. Estão na memória dos torcedores brasileiros e, por isso, o Luiz Mário é o convidado do Nossa Resenha de hoje. Luiz, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Bom, prazer em falar com vocês. Pra mim é uma honra também. E sempre é muito bom falar das conquistas, dos desafios. Eu saí bem novinho do Pará, com 17 anos, fui para o Mogi Mirim. Sou natural de vigia, interior do Pará. E, pra mim, sempre é uma satisfação muito grande falar da minha carreira. Eu acho que foram mais vitórias, conquistas do que derrotas. Então, eu tenho muito orgulho de sair do interior do Pará e ter conquistado muita coisa na minha vida. Ter trilhado uma carreira vitoriosa, uma carreira que me trouxe muitos benefícios e orgulhos. Então, sempre é muito bom relembrar os grandes momentos que eu vivi no futebol brasileiro. Tive a oportunidade de jogar fora do país também, na Europa. Eu joguei uma temporada na Ásia também, na Coreia. Então, vocês estão falando com um ex-atleta muito realizado. Eu achei que eu não ia chegar nem na metade do que onde eu cheguei. E, pra mim, é uma satisfação muito legal e relembrar todos esses momentos aí com vocês. Ao meu lado, compondo a bancada do programa, Felipe Rolim, jornalista comentarista do nosso futebol. Rolim, seja bem-vindo à nossa resenha. Valeu, Matheus. Obrigado, Luz Mário, por estar aqui com a gente, dar um pouquinho do seu tempo aqui pra gente. Não só pra gente, né? Pros fãs, pro pessoal do nosso futebol. Pra quem te viu e pra quem vai te conhecer agora, né? Já que a audiência vai crescendo e vai rejuvenescendo. Luiz, deixa eu começar pelo Luz Mário, que já está aposentado. Como é que é viver no outro extremo do país? Você é acostumado lá com o calor amazônico, com o açaí salgado. E hoje, residi em Porto Alegre. E contar um pouquinho também de como é que foi essa tragédia climática que você passou vivendo no Rio Grande do Sul. Pois é, né? Eu sou, como eu falei, paraense, né? Uma região com bastante calor. Foi importante a questão de adaptação de eu ter saído cedo, né? De Belém. Sofri um pouquinho, porque você sair com 17 anos de casa, né? E procurar trilhar uma carreira, né? Como era o meu objetivo, com 17 anos, trilhar uma carreira vitoriosa. Mas isso também tem que pagar os preços. Longe da família, longe dos meus pais. Eu sempre era muito apegado a meus pais, a minha família. E com 17 anos, sair de casa foi muito difícil. Eu tive que superar muitas situações, principalmente no Mojimirim. O meu primeiro seis meses no Mojimirim foi bem doloroso. Mas é o que você paga para conquistar os objetivos da vida, né? Nada cai do céu. E eu não me arrependo até hoje. Graças a Deus, trilhei uma carreira muito vitoriosa. Mas a adaptação do início foi bem complicada, mas... E valeu a pena, né? Às vezes, quando a gente passa por certas dificuldades, você cresce mentalmente. E cresci muito mentalmente, já bem jovem, né? Com 17 anos, já tive que criar essa maturidade de morar longe de casa, de buscar o objetivo de vida. E, para mim, foi muito satisfatório. E sobre a tragédia climática que teve aqui no Rio Grande do Sul, foi muito doloroso, muito sofrido, né? Porque, por ser parência, eu tenho também um pouquinho... O meu coração também tem um pouco do Rio Grande do Sul, porque aqui eu fui muito bem acolhido. Eu tive uma história muito linda do Grêmio. Foram três anos vitoriosos, de conquistas. Eu recebi muito carinho da torcida do Grêmio, quando eu jogava. Até hoje eu recebo muito carinho da torcida do Grêmio. Então, também, me senti parte, né? Dessa situação, dessa tristeza que foi o Rio Grande do Sul aqui. Foi cenário de guerra. Só as pessoas que estavam aqui viram o que foi o sofrimento. Pessoas próximas, meus amigos perdendo tudo, amigos meus entrando dentro da água para salvar pessoas. Então, foi muito complicado. O Rio Grande do Sul ainda vive um momento muito difícil. Vai demorar muito tempo para se erguer, porque ainda tem 40 mil pessoas desabrigadas em lugares que as pessoas estão ajudando. Então, amigos meus também, imbuídos em ajudar. Então, realmente, foi muito doloroso. Foi muito triste. Mas a vida que segue, vamos procurar ajudar da melhor maneira possível, porque o Rio Grande do Sul se erga economicamente, porque machucou muito. Então, espero que tudo volte ao normal. Vai demorar um pouco, mas eu espero que tudo volte como antes e que eu possa dar a minha colaboração e dar a minha forma do jeito que eu puder. E eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai voltar a ser um Estado forte em todos os sentidos. Agora, Luiz, falando um pouco do teu início de carreira, todo mundo sabe aqui no Pará que você é declaradamente torcedor do Paissandu, inclusive defendeu o clube em 2008, mas o seu início de carreira foi no Remo. Como foi para um bicolor jogar no maior rival e ter essa projeção para o Mojimirim e depois toda a história que a gente vai contar aqui? Pois é, né? Na real, eu fiquei uns dois meses na escolinha do Paissandu, depois por algumas situações de estudo, de planejamento, eu não consegui mais ir para a escolinha, porque meus pais são professores, né? O meu pai é professor de português, a minha mãe é professor de educação física, então sempre eles não abriam mão do meu estudo. E aí não estava se encaixando os horários, eu acabei saindo da escolinha do Paissandu. E aí, mais na frente, eu vim de vez estudar em Belém, e aí comecei a jogar futebol de salão no SESI, aí um olheiro do Remo me olhou jogando futebol de salão, com 16 anos, e me convidou para fazer um teste no Remo. Era uma oportunidade única que eu tinha, acabei no mesmo dia de teste, eu passei no teste, no outro dia eu já assinei contrato amador para jogar os juniores do Remo, e tinha que ser ali, né? Deus coloca a gente nos lugares que às vezes a gente não... não que não espera, né? Porque o Remo também é uma grande equipe do futebol paraense, e eu tenho muita gratidão pelo Remo, foi o Remo que abriu as portas para me tornar um jogador profissional, né? Foi ali que tudo começou, e eu sou muito grato ao Remo, tenho um carinho, sim, pelo Remo. E foi difícil, né? Porque 80% da minha família é Paissandu, mas o meu pai vibrou com meus gols no Remo, eu fiz um gol no clássico de juniores contra o Remo, contra o Paissandu, e o meu pai fala que nunca vibrou tanto com um gol, contra o Paissandu, né? Que ele torce para o Paissandu, mas nunca vibrou tanto com um gol do Remo, quando eu fiz o gol naquele clássico, quando eu era jovem. Então, eu tenho uma grande equipe pelo Remo, e tive orgulho, sim, de ter vestido aquela camisa. Foram nove meses, mas... nove meses muito importantes para a minha carreira, e pode ter certeza que eu tenho uma gratidão pelo Remo. Mas eu não posso deixar de falar que meu coração é Paissandu. A minha infância toda, o meu pai me levou diversas vezes, ver o Paissandu jogar. Eu criei amor pelo futebol, porque o meu pai me levava muito, eu vivi muitas emoções como torcedor, torcendo para o Paissandu. Então, enfim, vamos deixar tudo em casa. Tenho uma gratidão pelo Remo, sou o Paissandu, trouxe retorno também financeiro para o Remo, não fui muito, mas trouxe, isso também, fiquei muito feliz, porque o Remo, naquele momento, estava passando por momentos difíceis financeiros, e eu acabei sendo vendido para o Mojimirim, então, isso também foi uma forma de gratidão. E fico feliz que o Remo também colocou o dinheirinho no bolso para quitar algumas dívidas ali, de salário dos jogadores. Então, está tudo em casa, e aí eu segui minha carreira no Mojimirim, foram quatro anos ali de muito trabalho, muita dedicação, e aí trilhei minha carreira ali, foram 18 clubes, que a gente vai conversar, e foi muito importante. Luiz Mário, você falou do futsal, enfim, a gente sempre escuta da importância do futsal para a base, da importância de jogar o jogo curto, da importância do domínio, você era um jogador que tinha domínio, tinha o drible curto, vinha de frente com a bola, precisava fazer o pivô, fazia também, o que você trouxe do futsal para o campo, e como é que você olha a base hoje? Precisa do futsal? Hoje a gente tem muito campo de society, de futset, e não tem tanto campo de várzea, principalmente nas grandes cidades, você acha que a gente perde um pouco do drible? O que você acha do futebol que você vê hoje, e o que foi importante do futsal para você na sua base? Cara, eu gosto muito, eu gosto muito, foi muito interessante a tua pergunta, porque eu gosto muito de falar sobre início de carreira, hoje eu sou empresário, então eu gosto muito de lidar com jovens, até porque, graças a Deus, eu tive uma carreira vitoriosa, então eu consigo passar algumas coisas para os jovens, eu acho que é importantíssimo o futebol de salão, as minhas grandes valências técnicas, eu trouxe do futebol de salão, eu aprendi muita coisa, o pensar rápido, o agir rápido numa situação, uma bola que caiu num pé ruim ali, tu já tem que trabalhar a parte, tipo, na parte que tu não chuta tão bem, eu sou destro, então eu tinha uma dificuldade de chutar a bola com o pé esquerdo, então o futsal me deu essa, essa capacidade de ter um pouco de facilidade também, de bater de pé esquerdo, lógico que eu aprimorei isso, durante toda a minha carreira, e o futsal é, eu acho que a grande valência do futsal é pensar rápido, porque você não tem o tempo que você tem, às vezes, no futebol ali, no campo, de pensar, no futsal você tem que pensar em um, dois segundos, para fazer uma jogada, por ser mais curto, para o marcador estar em cima de você, e eu acho que foi a grande valência que eu trouxe do futebol de salão, foi se pensar rápido, o anterver, uma jogada, tipo, a bola não chega, ainda nem ter chegado em mim, eu sabia o que fazer com a bola, então eu acho que isso é importante, eu acho que o futebol brasileiro perdeu um pouco, desse brilho do improviso, do drible, do pensar rápido, e também acho que não pode também só trabalhar no espaço curto, no trabalho curto ali de treinamento, acho que você tem que ampliar o campo também, porque quando você joga, você joga num campo aberto, você não joga num campo fechado, então, creio eu, e falo, que o nosso 7x1, que nós perdemos para a Alemanha, fez mal para a gente, fez mal para o futebol brasileiro, até vou te falar o porquê faz mal, vocês vão concordar comigo, o 7x1, a gente entendeu, entendemos errado, que a gente tinha que jogar que nem os europeus, e aí que é o problema, porque a gente se igualou ao futebol deles, coisas que ele nunca, que os europeus nunca iam ter a gente, que era o improviso, a técnica, que é o drible, né, que foi, é por isso que a gente tem 5 Copas do Mundo, e a gente acabou perdendo isso, né, porque a gente começou a jogar em duas linhas de 4, que nem os europeus, sumiu o camisa 10, o talento, né, hoje o futebol brasileiro não tem o camisa 10, né, o que joga por dentro, o improviso, o drible, vocês lembram do Cacá jogando, o carregar a bola, hoje ninguém quer carregar a bola, não é proibido carregar a bola, né, às vezes o meio campista, hoje não quer a bola, tá entendendo, hoje, hoje o meio campista pega na bola e toca, pega na bola e toca, ele tem medo de carregar a bola, e o Cacá fazia isso com, com muita, com muita nobreza, ele carregava a bola, e quando a pessoa carrega a bola, ele quebra as linhas de passe, e hoje você não vê isso, você vê muitos jogadores tocando pra trás, tocando pro lado, né, porra, lógico que tem, vamos lá, Vinícius Júnior, Neymar, né, tem as exceções, mas porra, a gente tem um leque de, de jogadores que podia ter se tornando, ter tido vários, dois, três Neymar aí, em dez, em dez anos, né, isso sumiu, esse talento sumiu, porque a gente quis jogar que nem os europeus, a gente quis jogar que nem os alemãs, os alemões, entendeu, e aí eu acho que é o grande problema do futebol brasileiro, a gente perder o nosso, a nossa essência, o futebol moleque, o drible, o improviso, entendeu, que era a grande dificuldade dos europeus, que eles nunca tiveram isso, e nunca vão ter, nunca, nunca vão ter, né, que isso é cultural deles, e a gente igualou a eles, tudo que eles queriam, e agora a gente não tem mais aquela, aquele diferencial do futebol, né, que todo mundo queria ter o futebol moleque, do futebol brasileiro, né, os europeus, o sonho deles era ter aquele futebol moleque, o driblador, o improviso, é, o gesto técnico diferente, e a gente se igualou a eles, e agora é a dificuldade que a gente tem quando a gente joga contra eles. Luiz, você falou da, desses jovens que, que chegam na seleção, com uma característica de jogo mais próxima do europeu, você foi um cara que começou do futebol parense, foi para o interior de São Paulo, Mojimirim, e de repente se viu no Corinthians, além da parte técnica que você chega no Corinthians, campeão brasileiro, até então, 98, 99, participa do segundo título consecutivo, como é a mentalidade de um garoto de vigia, que de repente se vê num grande clube do país, para manter a cabeça no lugar, e ser campeão mundial no ano seguinte? É, não é difícil, porque é muito difícil, e é o que eu falo, eu dou graças a Deus por ter berço, né, eu tive um berço familiar, né, meus pais sempre me educaram muito, e meu pai também jogou bola, né, lá na minha cidade eles até brincam, lá os amigos do meu pai falam, é que eu não jogava a metade que o meu pai jogava, aquele papo de boteco, sabe aquele papo de boteco, ah, mas, conversa com a cerveja, eles começam a mentir, né, e aí, só que é verdade, na real é verdade, o meu pai jogava muita bola mesmo, eu ainda tenho, é, os flash do meu pai jogando, e ele jogava muita bola mesmo, era canhoto, chutava pra caramba, driblador, e, realmente, o meu pai era muito bom de bola, né, e, e, e aí, e, e os amigos do meu pai falavam, ah, tu jogou a metade que teu pai jogava, então, o meu pai, por ter jogado bola, ele também me educava muito, meu pai é, 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 é apaixonado por futebol, né, o meu pai saia de vigia, pra assistir jogo do pai Sanduí Belém, e voltava no mesmo dia, entendeu, então, é um apaixonante futebol, e meu pai conhece futebol, então, meu pai me educava também, né, meu pai me educava mentalmente, e eu cresci muito mentalmente, escutando meu pai, e, pra mim, e foi engraçado, porque foi pro Corinthians, eu ganhei títulos consecutivos, né, 99, 2000, 2001, eu fui campeão brasileiro, 99, eu fui campeão mundial, 2000, e eu fui campeão da Copa do Brasil, e 2001, em cima do Corinthians, então, eu cresci muito, já jovem, mentalmente, eu já vivi muita coisa, com 22 anos, 23 anos, né, e aí, eu me tornei, fui respeitado, como jogador, quando eu fui pro Grêmio, porque aí, eu virei titular absoluto do Grêmio, né, aquela conquista da Copa do Brasil, praticava em quase todos os jogos, eu fui vice-astilheiro da Copa do Brasil, aí, eu fiz aqueles dois gols na final da Copa do Brasil, que me marcou, marcou muito a minha carreira, né, que me deu, me deu gordura emocional, e maturidade, pra mim, seguir minha carreira, então, aqueles três anos ali, foram importantíssimos, né, o início, foram importantíssimos, principalmente, pra me fortalecer mentalmente, que nem você falou, ah, como foi pra você sair lá de vigia, então, ali, eu me fortaleci muito mentalmente, eu também joguei com, com caras no Corinthians, as que me ajudaram muito, que eu cresci também, né, grandes jogadores, Marcelinho, Ricardinho, Rincon, Vampeta, Dida, Edilson, Capetinha, Luizão, Adilson Batista, Kleber, Latransquerdo, César Prades, que tinha vindo da Europa, então, eu cresci muito também, com aqueles caras, escutando aqueles caras, entendeu? Então, Luz Mário, a gente tá chegando aí, no momento alto da sua carreira, antes da gente focar nos times, Grêmio, Corinthians, você falou dos dois gols, você fez na Copa do Brasil, você teve uma fase artilheira no Grêmio, que era um time que jogava para ganhar título, um time, daqui a pouco eu vou te perguntar, se era melhor o Grêmio ou o Corinthians, e você também teve uma fase artilheira na Ponte Preta, que era um time que jogava para se manter na divisão, e você também foi um jogador ali, que conseguiu fazer seus gols, os gols saíram naturalmente, o tipo de jogo da Ponte Preta, mesmo sendo um time que não conseguia grandes resultados, te ajudava, você estava inspirado, porque é uma fase artilheira ali, no Grêmio ali, 2001, 2002, e depois na Ponte Preta, em 2006, como é que você encarou esses anos que você chutava a bola e entrava? Cara, é engraçado, quando você se torna profissional, você, dentro da tua carreira, tu tem desafios, desafios, e na Ponte Preta, eu trabalhei com o Vadão, e o Vadão me colocou em uma posição, solta na frente, quando eu joguei no Grêmio, eu jogava de beirada, eu jogava para o lado direito aberto, mas, eu era um jogador extremamente agudo, então, eu fazia gols, eu fazia gols, só que, se você for ver, o quanto eu fiz gol no Grêmio, que eu acho até que não foi muito para o atacante, mas, pô, eu vou te explicar, porque eu não fiz tanto gol, muitos gols no Grêmio, por jogar de atacante de beirada ali, só que, se tu vê, em dois anos e meio, o que eu dei de assistência, para o outro atacante jogar do meu lado, o Fabri fez 17 gols no Grêmio, na temporada, foram 10 passes meus de assistência, entendeu? Então, e aí, eu fui para a Ponte Preta, o Vadão me colocou de atacante mais solto, porque eu já também não tinha 22, 23 anos, na Ponte Preta, eu acho que já tinha uns 28, 27, 28 anos, e ele me colocou em uma posição, tipo, Luiz, eu vou te colocar de falso 9, e tu não precisa tanto vir para marcado, fica só na frente dos dois zagueiros ali, e jogar livre, e aí foi, eu comecei a fazer gol todo jogo, no Campeonato Paulista, mostra que eu fui tão bem no Campeonato Paulista, na Ponte Preta, que o Corinthians quis me trazer de volta, com 28 anos, o Kia, vocês lembram do Kia ali, quando eu estava no Corinthians, o Kia me ligou, perguntando qual era a minha situação na Ponte Preta, como era o meu contrato, porque o Corinthians estava interessado em me trazer de volta, para me jogar mais uns 2, 3 temporadas no Corinthians, de tão bem que eu fui na Ponte Preta, então foi uma posição, que eu consegui estar bem, peguei uma liberada, boa jogada na Ponte Preta, que também me ajudaram, e comecei a fazer gol, de lado, de campo, que eu sabia jogar, eu acho assim, porque no Mujimirim eu era meia, eu no Mujimirim eu jogava de 10, quando o Corinthians me comprou, me comprou como meia, eu virei atacante, de liberada, no Grêmio, porque o Tite viu que eu tinha uma certa velocidade, e quando a gente jogava com dois atacantes, que não era de área, dois atacantes que flutuavam, que era eu e Marcelinho Paraíba, e quando a gente jogava por dentro, a gente sabia jogar, porque eu era meia, então eu não tinha dificuldade nenhuma de vir por dentro, né, e aí qual era a grande sacada desse time da Copa do Brasil de 2001? Quando eu e o Marcelo vinham por dentro para receber bola, quem era que infiltrava? Tinga, Zinho, e aí que era a grande sacada, porque quando a gente via por dentro e Marcelinho Paraíba, os zagueiros acompanhavam a gente, e aí dava o espaço para trás, e era quando que a infiltração do Tinga, os dois laterais, Rubens Cardoso, Anso Lima, que eram muito agudos, jogavam para frente, e aí a gente se tornou um time praticamente quase imbatível, o Grêmio do Tite ficou um ano sem perder no Olímpico, nós ficamos um ano sem perder em casa. em cima deste Grêmio e Corinthians, dessa decisão da Copa do Brasil de 2001, o Alexandre Gimenez, nosso parceiro da Central do Corinthians, tem uma pergunta para você, quero ouvir a sua resposta, bora ver o que o Gima tem para perguntar. Valeu! Alô, nosso soccer, ou melhor, nosso futebol, ou melhor, nosso futebol, família, forte abraço a todo mundo, abraço especial aí ao grande Luiz Mário, Ô Luiz, queria te perguntar o seguinte, como e onde surgiu o apelido Papa Léguas, e como é que foi jogar aquela final da Copa do Brasil 2001, a Fiel ficou na bronca com o senhor, acabou com o jogo, e ainda tinha vínculo com o Corinthians, porque estava emprestado, né, Luiz? Forte abraço, família, bom programa para vocês. Cara, muito legal, tem várias histórias aí, sobre Papa Léguas, eu vou contar uma por uma, vou falar primeiro, como surgiu o Papa Léguas na minha vida, quando eu jogava no Grêmio, o Tite, né, óbvio, todo mundo sabe, era meu treinador, e aí, eu fazia muita jogada de linha de fundo, e aí, eu jogava muito de velocidade, porque eu jogava de beirada, e eu dava os tapas, e passava dos caras, com facilidade, né, eu estava vivendo o auge da minha carreira, a parte física, impecável, e aí, um dia, ele chegou em casa, na casa dele, e aí, a filhinha dele, mais nova, perguntou para ele, pai, o Luiz Mário corre igual o Papa Léguas, aí ele falou, sério, minha filha, nossa, é meu, tu acha? É, pai, quando ele, ele põe a bola na frente, ele levanta a cabeça, e corre igual o Papa Léguas, aquele bichinho, que eu assisto direto da televisão, aí o Tite ficou com aquilo na cabeça, e aí, toda vez que ele chegava dos jogos, a filha dele falava, o Papa Léguas fez gol, né, pai, hoje, não sei o que, e ela virou minha fã, a filha do Tite, e aí, uma das entrevistas que ele deu, que eu acho que foi até contra o Cruzeiro, de Minas, que eu fiz dois gols no jogo, e um dos gols, eu dei um tapa, assim, bem longo, e bati cruzado, foram entrevistar ele, qual a importância do Luiz Mário no teu time, aí ele falou, pô, o Luiz Mário é o meu desafogo, né, é o jogador de velocidade do meu time, né, eu gosto de jogar em contra-ataque, e o Luiz Mário é fundamental no meu time, ele é tão fundamental no meu time, que a minha filha é fã dele, e chama ele de Papa Léguas, e aí, depois que ele falou isso, que a filha dele me chamava de Papa Léguas, ele falou na imprensa, pronto, desde depois desse dia, a imprensa só começava a falar Papa Léguas, e aí, toda jogada que eu fazia de velocidade, que eu passava dos caras, e deixava os caras para trás, um, dois metros para trás, os caras da rádio, o Pedernestro, lá, que o Pedernestro aqui é famoso, aqui, o narrador, só me chamava de Papa Léguas, lá vai o Papa Léguas, lá vai o Papa Léguas, e aí, pronto, aí, isso aí, viralizou, a torcida começou, quando eu entrava em campo, a torcida começava a gritar meu nome, Papa Léguas, Papa Léguas, e hoje eu tenho, hoje, é engraçado, que tem um sítio lá, do meu pai, da minha mãe, que o nome é, sítio do Papa Léguas, marcou, está marcado isso para a minha vida, e aqui, todo mundo, em Porto Léguas, só me chama de Papa Léguas, ninguém me chama pelo nome, né, a torcida do Grêmio, quando me vê no estádio, quando vou assistir Jogos do Grêmio, os caras, olha o Papa Léguas, olha o Papa Léguas, olha o Papa Léguas, e aí, foi uma coisa que eu me identifiquei também, porque as crianças também, né, se identificaram, e eu adoro, estar com criança, e, e, isso aí também, me marcou muito, porque as crianças também, só me chamavam de Papa Léguas na época. E, Luz Mário, a outra parte, da final da Copa do Brasil, que o Alexandre de Mendes também pergunta, como é que ficou a sua relação com a Fiel, já que você tinha ainda contrato com o Corinthians? Não, e é engraçado, interessante, porque, quando eu, porque quando eu fui campeão da Copa do Brasil, o Grêmio não teve dinheiro para me comprar, porque eles iam pegar uma parte do dinheiro do Ronaldinho, lembra quando o Ronaldinho foi para o Paris? Que deu toda aquela polêmica, caramba, que o Grêmio esperasse 50 milhões do Paris, aí acabou recebendo só 5 milhões, e foi uma cagada do caramba, e o Grêmio não teve dinheiro para me comprar. Aí eu tive que voltar para o Corinthians, porque eu estava emprestado. E aí, coloquei minha roupa, pô, foi dar, coloquei minha roupa, foi dar uma corridinha, eu voltei para o Corinthians, cheguei no vestiário, botei a roupa, falei, vou dar uma corridinha, eu falei, dá uma corridinha e tal, porque eu ainda tinha vínculo com o Corinthians. E aí eu fui dar uma corridinha ali no Parque São Jorge, a Gavião estava tudo esperando a hora do treino. Aí eu passei por trás, os caras me pegaram assim, ah, quero ver você fazer, quero ver você fazer aqui o que você fez com a gente, na Copa do Brasil. Falei, meu céu, eu já tinha dado, eu já tinha tomado uma pressão do caramba, eu falei, eu vou encher. Aí, aí saiu a Lei Pelé, lembra da Lei Pelé? Aí a Lei Pelé, com 25 anos, você era dono do seu passe, e eu já tinha 25 anos. E aí eu acabei entrando na justiça para pegar meu passe, porque era o... eu tinha, né, essa possibilidade para pegar meu passe e ir para onde eu quisesse. E aí eu peguei meu passe, que a Lei Pelé me protegia, e voltei para o Grêmio de novo, para jogar mais uma Libertadores pelo Grêmio. Aí doideira, aí foi isso. E a torcida do Corinthians é meio bolada comigo, porque eu fiz aqueles dois gols na final, né, da Copa do Brasil. Mas também tive grandes momentos no Corinthians, né, jovem, eu não era titular absoluto, né, porque era... tinha chegado com 21 ou 22 anos no Corinthians. E aí, para tomar o lugar do Marcelinho, né, era difícil. E, Luiz, como é que você vê hoje a situação do Grêmio, o clube que você é tão identificado, o Grêmio que luta para não cair de novo para a Série B? Você já fez até críticas à gestão do Grêmio em outros momentos. Como é que você analisa essa situação? E se você guarda alguma mágoa pela forma como foi tratado pelo Grêmio depois de parar a carreira? Eu acredito muito nessa gestão, eu acho que o Guerra é um presidente muito competente, acho que em alguns momentos não fizeram a... não foram tão felizes nas contratações ali, foram muito felizes na contratação do Soares, né, que depois o Soares foi embora e fez muita falta, faz falta até hoje. Tem esse aspecto de alguns jogadores ter machucado também, aí teve também o problema da Copa América, né, que o Grêmio perdeu jogadores importantes, o centroavante e o Diego... o Diego... o Diego machucou, né, o centroavante ali e eu acho que o Grêmio tem do goleiro aos 11 jogadores um bom time, né, é um bom time para não sofrer. O problema é que eu acho que o Grêmio tem que contratar jogadores para peça de reposição, que eu acho que é a grande dificuldade. Você pode ver quando o Grêmio perde esses titulares, tem uma dificuldade muito grande no decorrer do campeonato. Por isso que o Grêmio está sofrendo no brasileiro, né, perdeu o centroavante, estava fazendo o gol direto, aí o Vila Sanches foi para a seleção, aí perdeu o Baxinhozinho lá, o Lourinho, que eu esqueço o nome, o Solteudo também perdeu para a seleção, aí o Pepe machucou, são jogadores muito importantes para o time, para os 11 que estavam jogando. E aí eu acho que o Grêmio não tem peça de reposição, e aí está sofrendo no campeonato por isso, entendeu? Mas acho que o Guerra também, quando entrou no Grêmio, também tinha um rombo financeiro gigante, né, que o ex-presidente, o anterior, deixou um rombo muito grande ali, o Romildo deixou um rombo financeiro gigante. Às vezes eu não consigo entender, o Grêmio vende tantos jogadores e nunca tem dinheiro. Sabe, nunca tem dinheiro. O Grêmio está sempre pagando dívida, pagando conta, pagando conta. O Grêmio vendeu uns 15 jogadores nos últimos seis anos aí de gestão. Rápido, Everton, Cebolinha, Matheus Henrique, Arthur, o zagueiro ali, o Novilha, que foi também para o mesmo time no Matheus Henrique, Wanderson, que está no Mônaco. O cara vendeu vários jogadores, e o Grêmio nunca tem dinheiro. Tudo bem, falam que o rombo era de 100 milhões de reais, né? O Romildo deixou um rombo no clube de 100 milhões de reais. e ganhando o título. Me explica isso aí. Então, a conta não bate. Isso que era a minha revolta. Isso que era o que eu falei. Depois até me arrependi. que eu não gosto muito de polêmica, mas eu sou muito gremista, minhas duas filhas são gremistas. E a gente sofre, né? Quando o Grêmio não está bem, a gente fica escutando piada dali, piada daqui. Eu sou gremista, sou torcedor também. mas acho que o Grêmio vai sair dessa situação, tem time para sair dessa situação. O maior erro do Grêmio vai daqui a pouco, lá na frente, querer ir embora, que eu acho que não é a solução, mandar o Renato embora. Hoje está escasso treinador no futebol brasileiro, você vai contratar quem? Então, é perigoso. Eu acho que mandar o Renato embora, daqui a pouco, dar uma, perde um ou dois jogos, querer mandar o Renato embora, é perigosíssimo. Aí eu começo a ficar com medo. Luiz Mário, você falou do Grêmio, falou do time que teve, de um time que consegue vender muitos jogadores. Tirar essa política um pouquinho de lado, fazer duas perguntas aqui. Você falou que você não gosta de polêmica, mas não é para dizer o pior, né? Quando tem que dizer o pior, é que fica ruim. Mas o melhor, você jogou num Grêmio que tinha, você já falou aí, o Ronaldinho Gaúcho, Zinho, Tinga, Polga, Roger Machado, Leandro Amaral, também, no começo de carreira, Marcelinho Paraíba. Aí, nesse meio tempo, também, teve ali o Corinthians, que teve esse time, que você já enumerou, os jogadores, e até o porquê também, de você não ter sido titular, no início de carreira. Me diz uma coisa, qual foi o melhor time que você jogou? E eu acho que vai vir de um desses dois. e o treinador com quem mais você aprendeu nessa sua caminhada, já que você passou por um monte de time aqui no Brasil, Luz Mário? Cara, essa pergunta é difícil, hein? Mas vamos lá. eu vou ter que falar do time da Copa do Brasil, né? Na real, a Copa do Brasil, eu também me lembro, que a gente foi roubado contra a Olímpia do Paraguai. Foi o maior assalto dos últimos 20 anos, 30 anos aí que eu vi. que ali foi um assalto. Nós jogamos contra a Olímpia do Paraguai, era 100 anos no clube, e o Memol era Paraguai. Era pra começar. Então, aquele jogo da Olímpia do Paraguai ali, me traz uma frustração até hoje. Porque eu tinha certeza que aquela Libertadores era nossa. Nós perdemos nos pênaltis, desmarcaram o gol meu, legítimo. o Eduardo Costa pegou um pênalti que ele mandou voltar. Assim, foi doideira. Mas acredito que... O Costa era o volante. Não, o Eduardo Martins, desculpa, O Eduardo Costa era o volante, que já tinha ido até pro boto da França. Esse é o ano que o São Caetano vai pra final contra a Olímpia, né? Podia ter sido vocês. E perdeu, né? Na real, todo mundo falava que a final era aquele, era a Grêmio e a Olímpia ali, né? Que era a final da Libertadores. Óbvio, com todo o respeito ao São Caetano, tudo, que também tinha um excelente time, mas todo mundo falava que a final da Libertadores foi aquela semifinal, né? E aí, acho que esse Grêmio da Copa do Brasil foi o time que... que eu acho que era um time perfeito. O lado direito, lado direito, eu, Anderson Lima e Tinga. Lado esquerdo, Rubens Cardoso, Zini, Marcelinho e Paraíba. Tinha uma zaga, Anderson Polga, Mauro Galvão e Marinho. Aí tinha um lateral esquerdo, Rubens Cardoso, jovem, voando, Anderson Lima. Anderson Lima, pelo amor de Deus, que batia na bola aquele louco ali. Então era uma grande equipe. Só que a equipe também do Corinthians, do campeão brasileiro de 99 e 2000, também era um time maço, né? Era um time maço. Só que eu joguei pouco, que o Marcelo não machucava muito, mas também era um time que, quando eu joguei, era um time fantástico, assim. E tinha um time também que eu... Oi? Pode falar. Perdão, pode continuar. E tinha um time da... Pode perguntar, pode perguntar, que aí depois eu fecho a galera. Desses grandes... Você citou vários grandes jogadores aí, e pô, todos numa memória, como eu falei, marcaram uma geração. E você recebeu um convite, na carreira do próprio Tite, quando você jogava no Vitória de Guimarães, para vir para o Atlético Mineiro. E aquele era um galo estrelado. Eu, Fábio Júnior, Dan Leigh, e o Tite, com todo o vínculo que você tinha, ele ligou, e você recusou uma proposta da Lásio, para defender o Atlético Mineiro. Você estava muito bem em Portugal, no Vitória de Guimarães. É um arrependimento... Foi na minha vida, né? Oi? Vió merda que eu fiz na minha vida, mas tudo bem. Desculpa a sinceridade. Era aí que eu ia chegar. Eu sou muito sincero, sabe? Eu sou muito sincero. Por isso que eu sou meu convite, porque eu sou sincero. Eu falo o que tem que ser falado. Então, qual é o nível de... E não perdoa... Não perdoa o Tite por isso, viu? Porque foi ele que me convenceu, né? E aí, como foi? Na real! E em que momento você se arrependeu? Cara, foi assim, ó. Eu estava no Vitória de Guimarães. Eu tinha feito o gol da UEFA ali, da classificação para a UEFA. O Vitória de Guimarães estava... Mais de 10 anos que não classificava para a UEFA, para jogar uma UEFA. Eu fiz o gol no finalzinho do jogo. Estava extremamente adaptado à Europa, com moral. A Lásia apareceu no final da temporada. Só que a Lásia apareceu... Eu ainda em Portugal, no final... Tinha acabado o campeonato português. Eu fiquei mais uns três dias lá em Portugal, fazendo compra, passeando um pouquinho ali com a família. E a Lásia me procurou, querendo me contratar. Nisso, num desses dias, me liga o Tite à noite. Aí atendi, eu estava jantando. Luiz, tudo bem? Ô, professor, tudo bem? Pá, pá, reserva. Você precisa vir para o Atlético Mineiro. Você é fundamental no meu esquema. Você não jogou na seleção brasileira. Tu tem que ir para a seleção. Eu vou formar uma seleção aqui. Tu já viu aí? Pode olhar quem eu estou contratando. Danley, Rubens Cardoso, Amaral, Evanilson do Borussia, Eulen, Fábio Júnior, Fábio Baiano, Rodrigo Fabre. Falei, pô, não preciso nem ir para a seleção, né? Esse time já é uma seleção, né? Aí brinquei com o professor, mas tem um problema. Eu tenho uma proposta da Lásio, da Itália. Ele falou, não, tu não vai para a Lásio. Eu estou mandando aí os diretores do Atlético Mineiro conversar contigo em Portugal. Cara, ele não deixou chegar nem no Brasil. Pegaram o voo, chegaram no outro dia, sentaram comigo. Tá, qual é a proposta da Lásio? Essa aqui. E a proposta era muito boa da Lásio. Era quatro anos de contrato. E aí eu peguei e mostrei a proposta, né? Pô, essa é essa proposta. Estou adaptado na Europa. Meu primeiro ano foi muito bom aqui no Vitória Guimarães. Tal, tal, tal. Os caras falaram assim, ó. Eu dobro a proposta. Aí eu balancei, né? Olhei, pensei. Falei, vou falar com o meu pai. O meu pai, eu escutava muito o meu pai. Liguei para o meu pai, e meu pai falou assim, eu acho que tu não tem que voltar para o Brasil, não. Já conquistou as coisas no Brasil, já foi o campeão da Copa no Brasil. Eu acho que a tua vida é na Europa. Vai morar na Itália, vai jogar na Lásio. Cara, aí eu peguei e pensei, só que eu estava meio assim, com saudade do Brasil, sabe? Um ano todo na Europa e tal. E eu tinha o sonho de jogar na Seleção Brasileira, né? Eu falei, cara, porra, o Atlético Mineiro está formando um time máximo. Se eu for bem ali, eu vou certo com a Seleção. E todo mundo já falava que o Tito ia ser treinador da Seleção, brasileira, tinha toda aquela especulação, porque ele era um grande treinador, ele era o treinador mais top ali do Brasil. Sim. Meu irmão, não escutei meu pai, fui para o Atlético Mineiro. O Atlético caí, nós caímos para a segunda divisão. Cara, eu fui do céu para o inferno em um ano. Que doideira. Nós caímos, eu chutava a bola, dava nas duas traves e saía. Eu nunca vi um time tão zicado na minha vida. Meu Deus do céu, que temporada horrível. A gente caiu. Eu tive problema de pubis, eu nunca tive problema de pubis, eu não conseguia levantar da cama com dor do pubis. Eu fiquei um mês e meio que eu levantava da cama rolando, que eu não conseguia levantar. Eu tive que rolar da cama e sair da cama para ir treinar e fiquei mal de pubis. Cara, deu tudo errado. Perdi uma filha, olha que doideira, que triste. Perdi uma filha, nasceu prematura, ficou dois meses no hospital, perdi uma filha. Cara, doideira. Eu tenho trauma de ir em Belo Horizonte, você acredita? De tanto coisa ruim que eu faço. Doideira. Eu estou olhando aqui o time de 2004, 2005 da Lase. Dois Mário. Nem me fala. Tu quer que eu li e durma hoje e não fala? Olha, nas laterais para mandar a bola para você tinha o Máximo Outro da seleção italiana em uma e tinha o César. Eles são caetano na outra lateral. Tinha o Fernando Couto na zaga, não ia bater em você, ia bater nos outros. Dino Bá, Dino no meio de campo para te dar bola. E na frente tinha o Tomaso Roque, que era o dono daquele time e um cara que depois fez história colocando a Macedônia no mapa, o Goran Pandev, novinho. Dá para você encaixar aqui. Depois você acabou que você voltou para a Europa. Você ficou dois meses no Zangalen e você bateu e voltou. Como é que foi lá? Foi assim, eu estava no Botafogo, porque aí eu fiz, na Ponte Preta eu fiz gol para caramba e voltei de novo. Sobrevivi, porque eu tinha caído com o Atlético Mineiro e tive que dar dez passos para trás. Aí eu fui para a Ponte Preta, aí eu encarnei de novo e falei, não, eu preciso voltar e jogar em time grande de novo. eu não posso dar aqui para baixo. Queira ou não, a Ponte Preta também é uma grande equipe. Eu quis ir para a Ponte, porque a Ponte era um time de peso no futebol paulista. E o futebol paulista é muito, o campeonato paulista é muito forte. E eu sabia que eu estava jogando por uma grande equipe, que era a Ponte Preta. Se eu fizer, começar a fazer gol e ir bem aqui, eu vou voltar para o time grande. E graças a Deus aconteceu. Fiz gol para caramba na Ponte, voltei para onde? Botafogo do Rio. Aí trabalhei com o Cuca, aí tive umas lesões chatas ali que me prejudicaram muito, perdi espaço. Aí conversei com os caras do Botafogo, cara, estou triste, estou só machucando, tenho um bom contrato aqui, eu quero ir embora. Aí pintou essa situação para mim, para a Suíça, que eu também, útil e agradável, eu tinha a maior vontade de conhecer a Suíça. Para mim era tudo novo, jogar um campeonato suíço também, eu sabia que eu ia morar bem lá. e acabei indo para a Suíça, joguei na Suíça ali, né, porra, vivi momentos bons ali, qualidade de vida, tempo para treinar, estrutura, carro bom, eu vivi um momento muito legal ali. E aí, quando eu saí da Suíça, na real, eu fui contratado porque um cara tinha machucado, um africano que eles tinham comprado, machucou, ligamento cruzado. E aí, eles me contrataram para ficar no lugar do africano até o africano voltar de lesão, e aí o africano voltou, se tratou, voltou, e aí acabou o meu contrato, e aí eu acabei voltando para o Brasil. Foi essa a situação da Suíça. da Suíça. Luiz, eu queria saber de ti, para a gente ir encaminhando para o final e amarrando as pontas também, só queria relembrar um episódio do teu no Galo que foi marcar um gol sobre o Paysandu, que é o teu time do coração, e eu queria saber como foi a tua passagem pelo Paysandu, como foi defender o time do teu pai, da tua família, o teu clube do coração. Cara, assim, foi outro contraste também na minha vida. Eu tinha acabado de sair da Suíça, tinha jogado quatro, cinco meses na Suíça, e fui para o Paysandu que estava vivendo um momento muito triste financeiro. O Paysandu estava meio financeiramente acabado, sem estrutura, e eu fui passar as férias com meus pais em Belém. E aí, jantando com meu pai, tomando uma cervejinha, aí meu pai falou, por que tu não joga quatro meses no Paysandu? Já está perto da final da tua carreira, aí brincou comigo, pô, tu não vai jogar no Paysandu com 38 anos, não vai fazer porra nenhuma. Falou para mim, na janta. Aí eu falei, ah pai, mas e aí, como é que faz e tal? Aí ele falou, pô, tu vai dar umas entrevistas aí em Belém, que os caras sempre te chamam para dar entrevista, tu pega e fala que tu tem vontade de jogar no Paysandu. Os caras vão te contratar no outro dia. aí numa das entrevistas que eu fui aí em Belém, aí deu uma entrevista e tal, aí ele falou, pô, meu pai tem um sonho de eu jogar no Paysandu e ele não vai morrer feliz se eu não jogar no Paysandu, porque ele falava isso para mim, né? Tu pode jogar no Real Madrid, mas se jogar no Paysandu eu vou morrer triste, ele falava. Aí eu tinha que realizar o sonho dele. E aí eu fui falar numa entrevista, ah, meu pai tem um sonho de jogar no Paysandu e tal, no outro dia tinha dez ligações. Tinha dez ligações no Previdência do Paysandu, pelo amor de Deus, é verdade, se você quer jogar no Paysandu, é, vamos sentar, vamos ver contrato. Eu abri mão de muita coisa, né? Tudo para realizar o sonho do meu pai. E aí, aí foi o, quem pagava o meu salário era uma, era a juventude bicolor, fizeram tipo uns seis empresários que pagavam o meu empresário. Só que aí ficou esquisito, porque eu comecei a jogar no Paysandu, começou a ir bem pra caramba no campeonato, fiz gol de bicicleta, eu era o artilheiro do time no campeonato paraense. Só que aí começou a dar as merdas financeiras. A juventude bicolor me pagava, só que não pagava os outros jogadores. E aí começou a acontecer umas coisas muito, muito chatas dentro do clube que eu não comecei a ficar feliz, comecei a ficar descontente porque não era justo eu receber e os meus companheiros com salário tudo atrasado. E aí começou a dar as merdas. Entendeu? Aí eu comecei a pegar do meu dinheiro e dar dinheiro para os caras, fazer tipo vale para os caras. Tirava uma parte do meu dinheiro e dava vale para os caras que jogavam comigo. O Paysandu estava muito mal financeiramente. Eu fico muito triste de ter jogado o Paysandu nessa época porque foi a pior época financeira do Paysandu. Entendeu? Só que eu também me arrependo porque eu fui de coração aberto para ajudar o Paysandu em algum sentido. Entendeu? E podia ter ajudado mais. Só que chegou um ponto que eu não consegui mais ajudar. Porque todo mundo descontente, salário atrasado, o campo horrível para jogar, só lama, não cuidava do campo porque não tinha estrutura, não tinha dinheiro. E aí deu merda. Entendeu? A gente não foi campeão paraense que foi uma frustração para mim que eu tinha vontade de ser campeão paraense e acabei não tendo como mais ficar no Paysandu porque não tinha mais estrutura financeira e eu também não queria mais passar por aquela situação ali que era um processo muito ruim de eu receber o meu salário em dia e os outros jogadores não, isso para mim não era, não estava confortável. E eu acabei, acabou o contrato e eu fui embora. Eu fui para Curiciúma jogar uma Série B. E além de Paysandu, Criciúma, Luiz Mário ainda passou por Botafogo, Asa de Arapiraca e tantos outros clubes sempre marcando o coração dos torcedores, um dos grandes artilheiros. final de carreiras, sempre não é tão bom o final de carreira. Não, mas aí fica o registro sempre, está lá a passagem. Além de, fora que além de doer a posteriori, eu ia para o Ríder, todo o treino. Mas aí é parte do processo natural e a gente fica muito feliz aqui no nosso futebol de poder contar a história de grandes jogadores do cenário brasileiro, principalmente dessa época, anos 90, 2000, que marcaram gerações, eu de cadeira posso falar isso, cresci vendo o Luiz Mário na televisão e para mim é uma felicidade enorme poder dividir com o Felipe Rolim a bancada do nosso resenha hoje. Luiz, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, sucesso, valeu demais, irmão. Obrigado, foi um papo bem, bem, bem legal. Eu adoro relembrar a minha história e falar de futebol. Para mim foi uma satisfação muito grande. Todo sucesso para vocês, tá? Sei que vocês são muito competentes e torço muito por vocês, tá bom? Fico com Deus aí, obrigado, o papo foi muito agradável e contem comigo, tá bom? Futuramente, precisar de alguma entrevista e para a gente dar uma risada, só chamar, beleza? Com certeza, a gente vai trocar várias ideias aqui no nosso futebol. Felipe Rolim, muito obrigado pela nossa resenha hoje aqui com o Luiz Mário. Eu que agradeço, Matheus, agradecimento especial, um abraço para o Luiz Mário e Luiz Mário, estava lá no Maracanã, vi aquele Corinthians ser campeão mundial, participei ali um pouquinho do ápice da sua história como telespectador. Obrigado, amigo, por ter participado conosco. Eu já fui tão cedo campeão mundial, para mim foi uma satisfação muito grande. E aviso para vocês, eu vou pegar o Tite um dia, viu? Boa! A gente agradece ao Luiz Mário e agradece a você também que fez a nossa resenha com o Luiz Mário junto com a gente. Grande abraço, até a próxima. Fique com a gente aqui no nosso futebol, no canal da maior paixão nacional. Tite-se ae, tite-se ae. Tite-se ae. Tite-se ae. Tite-se ae.